A Vila João XXIII faz 50 anos de ação social e ajuda aos pobres. Dia 16 de dezembro, venha participar do nono show da família a partir das 4 horas da tarde na Vila João XXIII. Traga alimentos e participe. Vila João XXIII, há 50 anos fazendo o bem junto com você.